Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Doutor, não. Não se preocupe. Obrigado. Não pode ser. Não pode ser. E aí, Fanny, tudo bem? Você sabe, um pouco nervosa. É o meu primeiro dia aqui, mas tudo bem. Olha, se você gosta mesmo de sociologia, aqui é o lugar, Fanny. Pois é, eu tô tentando manter o espírito esportivo, sabe? É claro que sim, você vai ver. Mas eu tô achando que você errou de universidade. Não, não mesmo. Por quê? Suas roupas. Vai numa boate ou vem pra estudar? É assim que eu me visto. É assim que eu me visto. Eu tenho que admitir, combina muito bem a sua blusa com a sua bolsa. Parece muito da escolinha. Então é verdade que você gostava da Fanny. E eu tenho um problema com as mulheres jovens. Elas me encantam. É mesmo? Então a Fanny tinha razão. Nossa. Olha, eu vou dizer, você é muito mais bonita que ela. Obrigada. Agora é minha vez de fazer as perguntas. Por que você tem inveja da Fanny? É sério, eu não entendo por que estão fazendo tanto bullying comigo. Ah, não dá bola pra eles. E muito menos pro Lenin, que se acha o mais esperto de todos. Que horas são? Nossa, eu já tenho que ir. Por quê? Você tem outra aula? Não, não, não. É que eu tenho que ir pra casa das Mercedes. O que é isso? É um lugar onde ajudam as mulheres. Um dia eu te convido, tá? É, eu te vejo depois. Tchau. Que legal. Que maneiro. Que legal. Nossa, que bonitinho. Oi, cachorrinho. E como ele se chama, Bruno? Não sei. Não sei? Ah, Bruno, que nome feio. Você vai ver. E de onde ele saiu, hein, Bruno? Bom, quem o encontrou foi a Ana na rua. Tadinho, ele tá com o curativo na patinha. E o que aconteceu, Bruno? Bom, eu também não sei, Pequena Luz. E o meu pai já sabe que... Nem fala isso, Alicia. Bem, então o nome dele é não sei ou tem um nome... Ah, vamos chamar ele de José. Não gostei. Ah, eu gosto de José. Mas olha, que tal chamarmos de Sete? Em homenagem às minhas sete razões pra viver. Sete? 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 Jennifer, você tá muito feliz porque vai ser mãe, não tá? É, mas ainda falta muito. A Manoela é uma boa candidata pra ser... Como é que se diz? Mãe de aluguel. Isso, mãe de aluguel. O doutor disse que ela tá bem, que é completamente saudável. Então não vai ter nenhum problema. Eu só espero que você diga ao seu bebê que eu sou o tio Johnny. Eu vou ser o tio mais bonito que ele vai ter. Mas é claro que eu vou dizer, irmãozinho. Mas eu nem quero falar disso porque senão eu fico muito ansiosa. Eu quero que o meu bebê nasça logo. Eu quero conhecer ele e segurá-lo nos meus braços. Olá. Nico? Qual o problema, meu amor? O que que foi? Johnny, pode nos dar licença? Sim, senhor. Tá. Obrigado. Senta aqui, meu amor. O que você tem? Solzinho, o médico, me ligou. O especialista em fertilidade. Ele encontrou um problema com o meu esperma, Solzinho. Eu não posso ter filhos. Eu sinto muito, Solzinho. Eu queria tanto. Não. Não, Nicolas. Fica tranquilo. Por favor, não fica assim. De verdade, não se preocupe. Mas era... Era o seu sonho e por minha culpa não vai poder. Você não tem culpa. O meu sonho é você, porque eu te amo. Não, não fica assim. Sorria, Sete. O que que é isso? É um cachorro, Nando. Ah, olha só que inteligente. Eu achei que fosse um dinossauro. É, um bebê dinossauro. Ah, mas o que o bebê dinossauro tá fazendo aqui? Ele não devia estar aqui. É, a Ana resgatou ele da rua. Ah. Olha pra ele. Não, 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 não. Obviamente, meu pai não sabe de nada ainda, né? Não, absolutamente nada. Ah, vocês adoram quebrar as regras. Imagino que quando o papai descobrir, não vai achar graça. De nada. Ai, mas olha só, olha só que máximo. Tá bom, eu concordo que ele é bonito, mas é um pouco antigênico. Você sabe a quantidade de bactérias que tem no focinho dele? Muitas, muitas, muitíssimas. O que isso importa, irmãozinho? Eu já sinto que o Sete é meu amigo. Dá um beijo nele e você também. Não, 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 olha. É melhor eu beijar você. Os cães e eu não nos damos muito bem. Enfim, eu vim aqui pra te dizer que... Você tem um irmão mais velho, tá? Pra qualquer coisa que precise. Pra mim também foi muito difícil me encaixar na sociedade, nos estereótipos de beleza, mas... Mas, apesar de... Olha, a Helena se apaixonou pela minha maneira de ser. Daquilo que vem daqui de dentro. Eu não sei exatamente do que ela se apaixonou por mim, mas vai acontecer com você também. Vai ver, fica tranquilo. Acredita mesmo nisso? Acredito. E quando ele chegar, ele vai ter que enfrentar esse aqui e esse outro. Obrigada por me dizer isso, Nando. Não se esqueça que eu tô a duas portas daqui. Pra qualquer coisa. E qualquer problema que você tiver, podemos resolver juntos. Eu te amo muito, Nando. Eu também. Muito. Eu já te disse que você não me engana. Tá bom, pois é. Eu sou pobre, você me descobriu. É por isso que está aqui? Não, é claro que não. O que acontece é que... Os homens maduros me encantam. Eu não acredito, Laura. Você está comigo por dinheiro. Eu não sou uma prostituta, Henrique. Não. Você não é. Mas quanto mais claras estiverem as coisas entre a gente, melhor. E eu vou te ajudar. Me dá os dados que eu pago a matrícula da sua faculdade amanhã mesmo. E eu vou te ajudar. E eu vou te ajudar. Eu queria passar uma tarde diferente com você, amor. Eu acho excelente, meu amor. Ah, uma pinha colada completinha. É. É porque eu queria te agradar. Tá muito boa. Além disso, o doutor Quesada me disse que nadar pode me fazer muito bem. E quem melhor pra me acompanhar do que meu salva-vidas favorito? Eu fico muito feliz em te ver bem, Helena. Tranquila, relaxada e feliz. Quem dera fosse assim sempre, Nando. Olha... Mais saúde pra gente. Saúde. Aos encontros e desencontros também. Sim. E pelos polos opostos. Para os amores que eram impossíveis e agora são muito possíveis. A casa tá vazia. Então, a gente pode fazer uma loucura. Ai, quer dizer... Eu não usei uma palavra boa. Travessura pode ser melhor. Soa melhor. E que tipo de travessura você pensou? Me pega se conseguir. Não, Helena! Ai! Ai, não, não! Vai pra piscina! Não, 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 não. Por favor, por favor, chega, chega. Não! Aconteça o que acontecer, lembre sempre desse momento. E por favor, lembre do que eu vou te dizer agora. Te amo. Momento perfeito arquivado na minha mente. Eu te amo. Agora sim, agora sim. Vamos pra piscina, vai! Não, 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 por favor. Deixa eu tirar meus óculos primeiro. Não. Não, Nando. Vamos lá. Não, não, não. No três, vai. Não, não, não. Vai, se prepara. Um, dois. Não, 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 não. E três! Ai, ai! Ai, tá gelado. Ai, tá frio. Ai, ai. Ai, me larga! Ai, me larga! Dois. Ai, amada! Amo, ameduí! стaminoso. Mas, como uma internet da ... 903 am eno para ovos B, Deus蓮 na cabeça. Amo, 303 am. Amém. 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 Déjame roubar tu coração, eu te regalo o meu Préstale tus alas ao amor, para colar comigo Dame uma mañana cada dia de la semana En donde sempre despertemos tu e eu Mi coração é teu e eu, porque já somos tu e eu E desde agora é teu e eu, porque já somos Como só tu tendrás, meu coração